O ator estava em estado de debilidade desde o dia 20 de julho, quando sofreu uma paragem cardiorespiratória, através de comunicados oficiais, tanto a SIC como a TV e partilharam exigente de luto e de condolências à família da estrela da representação nacional. A SIC escreveu a seguinte nota, é com profundo pesar que a SIC lamenta a morte de Rogério Samora, um homem e ator notável, com um talento em par na arte de representar, vivemos momentos felizes e inesquecíveis, que ficarão para sempre na memória de todos. A toda a família e colegas, endorçamos as nossas sentidas condolências. O ator Rogério Samora participou em várias séries e novelas da SIC, entre as quais destacamos, Médico de Família, Jornalistas, Ganância, Residência Altejo, Fúrio de Viver, O Jogo, Rosa e Fogo, Sol de Inverno, Mar Salgado, Poderosas, Amor Maiores, Golpe de Sorte, Nazaré, Amor Amor foi o seu último trabalho. Obrigado Rogério Samora. Já a mensagem da TVII é a seguinte, é com grande pesar que recebemos esta notícia que irá para sempre ser sentida. Doutor Rogério Samora fez parte do seu percurso na TVII, em projetos como, Mar de Paixão, Flor do Mar, Equador, Facinhos, Super Pai, entre outros, tendo sido sempre muito acarinhado pelos colegas. A sua falta será para sempre sentida. Até sempre Rogério Samora. Pode também gostar de ler. A de Bloque. Teste. Oi? Teste. 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 O que é isso?